Quando a saudades me aperta Hoje, por exemplo, estou com saudades da família Das filhinhas e da esposa, senhora que muito brilha Me encontro viajando, cortando serra e cochilha Soltando tristes suspiros na estrada que a gente trilha Sinto saudades de casa, do viveiro, dos passarinhos Do cardeal, do sabiá, quero, quero e os canarinhos Da criação de galinha, do calu e do toquinho Senti nela do meu pátio, dois amigos, cachorrinho Do mimi, o meu gato branco, que do meu primo ganhei Do meu lindo parreiral, que com trabalho plantei De todo alvoredo novo, do jardim que cultivei Do meu pé de manacá, que quando morreu chorei Saudade dos meus vizinhos, amigos de confiança Também do meu carro novo, tudo me vem na lembrança Ao terminar esta viagem, voltarei com esperança Rever o que me pertence, quem espera sempre alcança Quero chegar no meu lar, na perua buzinando Pra ver as crianças em festa na hora em que vou chegando Quero matar a saudade que está quase me matando Agora para violão, não vê que eu estou chorando